Olá, mais uma vez, professores da rede. Eu sou a Laís e hoje vamos para o nosso último episódio do programa Na Trilha com o NEM. Eu estou aqui com a professora Débora, que é técnica pedagógica de filosofia do novo ensino médio. Bem-vinda mais uma vez, Débora. Obrigada, Laís. É um prazer estar aqui com você novamente. Olá, colegas da rede, tudo bom? Débora, no nosso último encontro, você comentou sobre as sessões temáticas, as duas primeiras sessões temáticas da trilha de liderança e ética, que é parte do itinerário integrado de linguagens e ciências humanas e sociais aplicadas. Você poderia retomar com a gente aqui sobre o que a gente conversou anteriormente? Ah, sim, Laís. Então, no nosso primeiro encontro, a gente falou sobre a estrutura da trilha, né? Nós falamos que ela é dividida em três sessões temáticas. Para cada sessão temática, nós temos aí eixos estruturantes selecionados, né? Em algumas, um único eixo, em outras, mais de um eixo e habilidades relacionadas a esses eixos. Para essas habilidades relacionadas aos eixos, nós elaboramos dois objetivos de aprendizagem, né? Então, cada sessão temática traz dois objetivos de aprendizagem que devem ser desenvolvidas pelo estudante durante o trimestre. Aí, no nosso segundo encontro, a gente conversou sobre a primeira sessão temática, que é intitulada o que é ser líder e que o eixo estruturante é a investigação científica. No nosso terceiro encontro, né? Nós conversamos sobre liderança e comunicação, que é a segunda temática da trilha, que o eixo estruturante é processos criativos, que também tem dois objetivos de aprendizagem para esse eixo, né? E essa sessão temática. Muito bom! Então, feita a retomada, a gente se encaminha agora para a terceira e última sessão temática dessa trilha e eu gostaria de saber qual é o tema, então, dessa última sessão. A última sessão é liderança e os desafios da atualidade. Então, também, para essa sessão, nós vamos trabalhar com dois eixos estruturantes. Um deles é a intervenção em mediação sociocultural e o outro é empreendedorismo. Também fizemos dois objetivos de aprendizagem, né? Para esse trimestre. Débora, e o que os estudantes irão produzir nessa sessão? Então, aqui é o produto final da trilha, que os estudantes vão fazer um projeto escolar, né? Então, é um projeto escolar para tentar resolver o intervir em uma necessidade da escola. Uma necessidade que eles mesmos vão averiguar, né? Que eles vão investigar. Então, num primeiro momento, eles investigam, né? Procuram em grupos, divididos em grupos, por uma necessidade da escola. Então, por exemplo, um dos grupos viu que a escola tem a necessidade aí de uma cantina comercial. Não tem uma cantina comercial na escola. O outro vê lá que não tem um gremio escolar, que é necessário, né? Criar um gremio escolar para a escola. Então, os grupos voltam, né? Para a sala, depois de arrecadar, né? De fazer essa pesquisa sobre as necessidades do colégio. E em sala, os grupos vão discutir sobre a viabilidade, sobre a possibilidade de intervir nessa necessidade. Então, vão discutir lá sobre se é possível, né? Resolver se é necessário recursos financeiros, como arrecadar esses recursos financeiros. Enfim, vão fazer uma série de levantamentos, de questões aí mediadas pelo professor, né? Para ver a viabilidade. E, então, depois disso, vão elaborar um plano de ação. Então, cada grupo elabora um plano de ação de acordo com a necessidade que elencou. Depois, Laís, a gente propõe, né? Tudo isso são propostas, professores, né? Vocês podem adaptar de acordo com a realidade de cada escola, né? Então, depois, os grupos se reúnem num grande grupo, né? A turma se reúne e discute qual dos planos de ação vai ser executado pela turma. Então, a turma, em conjunto, vai executar esse plano de ação elencado por eles. Então, olha, veja, Laís, que aí eles vão trabalhar com várias habilidades, né? Principalmente com a liderança cooperativa. Mas, vão trabalhar também a habilidade da comunicação não violenta. Aí, eles vão exercitar a comunicação não violenta que eles trabalharam na segunda sessão temática. Vão trabalhar com desenvolver a habilidade de dar feedbacks e também de receber feedback. Cada um, né? As tarefas serão divididas entre os grupos, né? Então, cada um será responsável por uma parte desse plano de ação. Então, vai trabalhar aí muito a questão da responsabilidade da autonomia. Então, veja, trabalha com a questão do trabalho em grupo, a cooperação, mas também trabalha a parte da autonomia. Enfim, é um feixe de possibilidades, né? Que um projeto abre e de desenvolvimento aí de habilidades pra lidar depois com as questões complexas da vida, né? Sim, realmente um projeto que mobiliza muitas habilidades, né? Muito legal, Débora. Eu agradeço a sua participação, tá? Muito esclarecedora. Eu que agradeço. Eu espero ter colaborado com os professores da rede. Com certeza. Agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Essa trilha tá só no começo, mas em 2023 teremos muito mais pela frente. Animados?